Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado negativíssimo da Guararapes, pontual, causado pelo Covid, mas mesmo assim negativíssimo. A gente viu aí, para quem não conhece, Guararapes, dona da Riachuelo, sempre bom fazer uma apresentação, uma operação financeira, por enquanto ainda uma financeira, mas que deve se tornar algo próximo de uma fintech nos próximos meses com conta digital e por aí vai. Então, basicamente, Riachuelo, varejo, moda, casa e infantil e a operação financeira. O resultado lembra bastante o resultado do Burger King, então assim, um one-off bem negativo, um one-off que eu quero dizer é um acaso deste momento por causa do efeito exógeno negativo de curto prazo, que é a pandemia do Covid. O desempenho em relação year-on-year tem melhorado, então a gente vê que é um momento pontualmente negativo, mas que aparentemente já está passando, a gente vê aí a abertura de lojas progressivamente e uma melhoria do resultado operacional versus o mesmo período do ano anterior como percentual. Então, aí na faixa de 70 e poucos por cento, então começando a retomar os resultados mais próximos do que a gente via anteriormente no ano passado, quando não existia Covid. Eu não vejo necessidade nem motivo para ter uma análise mais aprofundada do resultado operacional, uma vez que é um one-off, que é uma vez e que não é propriamente algo representativo de um trend, de uma tendência, de um direcionamento dos resultados daqui para frente, é muito mais o efeito justamente negativo, ponto alto. Então, a gente passa pelos números só para tirar do caminho. Same store sales, venda nas mesas lojas com uma queda vertiginosa, isso acompanhado pela receita líquida de mercadorias, então a gente vê ali uma queda muito, muito agressiva nas duas. O EBITDA bem negativo e isso daí claramente é reflexo das lojas fechadas, assim como a receita líquida, assim como a venda nas mesas lojas, nada agressivamente problemático, pontual muito negativo. Prejuízo líquido forte também, acompanhando toda essa tendência de uma piora considerável na operação pelas lojas fechadas e o resultado operacional financeiro também muito negativo. Então, tiramos do caminho a parte do susto, passou o susto, a gente passa ali para pontos positivos e o alinhamento com a tese de investimento. A gente vê que o que a gente tem visto de alteração na operação pela Riachuelo, pela Guararapes, vai servir de boost no pós-pandemia, especialmente quando a gente fala de mudança omnichannel, as mudanças operacionais para aumento de eficiência, redução de despesa operacional, que a gente vai passar daqui a pouco. O foco ali em tecnologia, tanto para a operação de omnichannel, quanto para a operação financeira da possível fintech futura e outras questões alteradas pontualmente, crescimento das vendas online e por aí vai, mostra ali uma consistência também da diretoria, da administração, sem perder a adaptabilidade. Então, assim, consistente no norte que eles têm para a gestão da empresa, sem perder a capacidade de se adaptar ao momento mais tenso, onde exige redução de custo, onde exige lidar com uma situação um pouco mais complexa. Então, a gente vê investimentos praticamente zerados no que tange qualquer outra coisa que não seja vinculada à tecnologia. Isso daí fica fácil ver pela divisão do CAPEX. E essa tecnologia é muito relevante, tanto para a implementação da operação de fintech, transformando a financeira numa empresa fintech, conta digital e por aí vai, tanto quanto para a operação, a implantação ali da operação por omnichannel. Então, além disso, reflexo caro, claro, desculpa, da representatividade das vendas por canais digitais. Quando a gente olha assim, teve uma redução muito agressiva das vendas, é natural que as vendas online ganhem participação. Poderia ser um fluke, poderia ser uma questão momentânea pela redução das lojas físicas, mas a gente vê que o aumento do share, da parcela de tráfego online, mostra, na verdade, que além disso, a gente tem ali um ganho da competitividade da Riachuelo com a operação online frente aos competidores. A gente vê que ela tem o maior crescimento entre os competidores desde o início do Covid. E além disso, ela hoje assume o segundo lugar apenas atrás da FIT, que de fato perdeu ali bastante espaço. O omnichannel foi aplicado 100%, deve estar aplicado 100% em 100% das lojas em outubro, o que ajuda bastante a operação, transformando todas as lojas em um hub de distribuição, além da operação de loja física. E a gente já tem TI integrado entre as lojas, o estoque 100% integrado, tudo isso concluído, o que justamente ajuda nesse direcionamento de todas as lojas funcionarem como um hub de distribuição. Mais do que isso, você tem uma gestão integrada de distribuição, de venda, de controle de estoque, isso deve gerar um ganho considerável de eficiência, capacidade de venda e por aí vai. A empresa vem com forte trabalho na redução de despesa operacional, especialmente nesse momento difícil, tem uma queda de 33%, super positivo, algumas empresas não conseguiram ter essa capacidade de adaptabilidade, de redução, de enxugar o custo nesse período. Esse trabalho da diretoria no ganho de eficiência e preservação de caixa acaba sendo visto ali, refletido positivamente, quando a gente olhar a análise do fluxo de caixa operacional, que acaba sendo muito positivo para a operação como um todo. E a gente tem também uma melhoria nas expectativas de inadimplência, perda quando eu falo da operação financeira e aí empréstimos pessoais e o cartão reachouilo, como a gente consegue ver na tela. Tem uma leve redução ali em empréstimos pessoais para 25,2% de perdas e o cartão para 7%. Mas o melhor ponto da mudança que eu vejo é que no período anterior, primeiro trimestre de 2020, a gente tinha uma expectativa para o final do ano de perdas de até 30% nos empréstimos pessoais. Isso agora eles veem com uma perda de 28% no máximo. Isso é positivo, tem uma redução considerável da expectativa do final do ano. E para cartão a mesma coisa, também uma redução de 2 pontos percentuais. Era esperado no primeiro trimestre de 2020, para o final do ano, o máximo ali de 10%, agora é esperado o máximo de 8%. Então estabiliza consideravelmente a possibilidade do spread dessas perdas, do aumento dessas perdas. O endividamento não preocupa. A empresa vem com um caixa de 2.4 bi, então um caixa sutuoso, um caixa bem composto. Cobre grande parte do ativo circulante, como a gente consegue ver aí pela tela. Tem uma forte capacidade de rolagem, inclusive ela está sempre com negociação em andamento, incluindo, não dívida, mas fornecedores. Então acaba ali, ela sempre procurando esticar mais, alongar mais, tanto endividamento quanto crédito com fornecedor, justamente para poder dar um espaço aí de respiro maior nesse curto prazo. Os covenants das debêntures, com possibilidade ali de renegociação ou de equitação antecipada, para a empresa, tanto faz qual é o direcionamento que aquilo ali vai tomar. Então não incomoda a empresa? Não me incomoda, tem uma diretoria que tem ali uma consistência muito grande na divulgação de resultado, na forma como eles operam. Então não é algo que, se não preocupar eles, eu estou bem tranquilo. E a gente tem aí um índice de alavancagem que cresce consideravelmente, quando eu estou falando índice de alavancagem eu quero dizer de dívida líquida sobre EBITDA, mas que não é representativo, especialmente pelo EBITDA, muito afetado pontualmente. Eu não vejo isso se arrastando com a melhora do cenário da pandemia, então eu não vejo uma aderência dessa tendência de baixa de EBITDA para os momentos seguintes. Eu vejo uma melhoria consistente. E a capacidade de geração de caixa operacional, mesmo nesse período, acaba sendo algo positivo, que deixa a gente mais tranquilo. A gente vê ele uma forte liberação de capital de giro, de necessidade de capital de giro, o que acaba sendo muito positivo para a operação como um todo. Mostra a capacidade da gestão de trabalhar, se adaptando nesse período de vacas magras. Então me deixa muito mais tranquilo com a operação como um todo, mesmo tendo aquele caixa todo que cobre grande parte da alavancagem. Ainda assim, saber que nesse período a gente ainda está conseguindo gerar caixa é algo a mais positivo. All in all, tudo considerado, bem tranquilo, tanto com a retomada da operação, quanto com a capacidade de suportar esse trajeto que a gente ainda tem para vencer até o final, até o alívio, abertura das lojas e final da pandemia. Esse daqui deve, de fato, ser o pior momento que a empresa tenha pela frente. Então me deixa consideravelmente tranquilo com a operação como um todo. A gente viu ali que está bem alinhado, o que ela pode fazer nesse momento está bem alinhado com a tese de investimento. A minha posição está aqui do lado. O posicionamento no papel, no ativo, eu vejo como claro para o longo prazo, tanto pela evolução da operação financeira que a gente deve ter, quanto pelos boosts do avanço, da aceleração no Omnichannel, no lojas como hub de distribuição e por aí vai. É a integração do estoque 100% entre as lojas, permite ele racionalizar essa operação. No primeiro trimestre, na análise do primeiro trimestre, a gente tinha comentado o desconto do preço. Isso agora já não é mais a mesma coisa, porque como foi comentado no primeiro trimestre, o preço estava entre R$12,50 e R$12,90. Então assim, tinha de fato um desconto consideravelmente acima, mas eu ainda vejo como uma boa opção para esse stretch de longo prazo, para essa melhoria, para essa resolução da pandemia no médio e longo prazo. Então acho ainda que é uma operação que tem muito para desenvolver, especialmente com a potencialização da operação por efeitos como o desenvolvimento dessas ferramentas recentes, como o Omnichannel mais agressivo, as lojas como o hub, desenvolvimento, investimento em tecnologia, em como trabalhar essa parte de Omnichannel da empresa, e obviamente a criação da fintech com contas digitais, transformando a financeira em algo mais potente, em algo que tem mais vazão de gerar valor no futuro. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só conversar comigo, sempre responde o direct message sem nenhum problema, não tenho qualquer problema com isso. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o melhor detalhe. Até a próxima análise.